Tá esturrando, é? É a Lohane Cheguei pra destruir, cheguei pra arrasar Sou princesa da favela, ninguém pode me peitar Bonita e arrumada, prazer essa sou As inimigas me invejam, mas não brinham como eu Pode avisar a Barbie que a boneca te sonhou Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quer ser a bonequinha, mas a boneca sou Começou a esturrar quando me virou te passando Late, mas eu não tô te escutando Pirulito que bate, 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 bate Pirulito que já bateu, já bateu, já bateu, já bateu Bate, 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 quer ser a bonequinha, mas a boneca sou Vai começar a sequência, mulher Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate o pirulito que já bateu Tá esturrando, é? É alohane Cheguei pra destruir, cheguei pra arrasar Sou princesa da favela Sou princesa da favela, ninguém pode me peitar Bonita e arrumada, prazer essa sou As inimigas me inveja, mas não brinham como eu Pode avisar a Barbie que a boneca te sonhou Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quer ser a bonequinha, mas a boneca sou Começou a esturracando, me viu aqui passando Late mais alto que eu não tô te escutando Pirulito que bate, 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 bate Pirulito que já bateu, já bateu, já bateu, já bateu Bate, 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 quer ser a bonequinha, mas a boneca sou Vai começar a sequência, mulher Bate, bate, vai, bate, vai, bate Bate, 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 vai, bate, vai Bate, 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 bate Bate, 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 bate Pirulito que já bateu Tá esturrando, é? É alohane Tchau